1, 2, 3 Oi, Amores! Oi, pessoal! Oi, Amores! Oi, Amores! 1, 2, 3 Oi, Amores! Eu trouxe eles aqui pra vocês, o Guido e a Natalya, Pra gente gravar um desafio do errou, levando um louvado na cara. Não é exatamente esse título, mas depois a gente pega e vai estar aqui embaixo. É esse daqui. A gente tá com uma produção muito top agora. Com a parte passada de Ana e Tomás, pode botar o arrobinha dele aqui embaixo. Meninas, eu vou te apresentar aqui. Vai, a box deu o arrobinha, segue, menina, solteiro. Uhul, amém? Meu nome é Ivan, tenho 17 anos e eu sou solteiro. Meu Insta vai estar aqui embaixo. Quem quiser me siga, pode me seguir. É isso aí. E eu vou ganhar. Pode. Meu nome é Natália, eu tenho 16 anos e eu vou ganhar. Estou louvista? Não, entendo. Natália Reschke. Vai estar aqui embaixo. Então, vamos desafio. Vamos. Cada dois erros, vem um louvado na cara. As palavras kabum, tic-tac e bum são... Interjeções, conjunções, aliteração e NDA. Não sei. Meu Deus, não sei o que tem nada. Eu acho que é onumato velho. Médio. Mano, não tem nada a ver uma palavra com a outra. Ai. Matemática. Nossa, meu ponto forte. Muito forte. Pense no número. Diminui três dezenas. Aumentei cinco unidades. O número é... Um. Diminui três dezenas. Diminui três dezenas. É uma decepção. Então, é cinco. Nem sei o que é problema. Ah, eu sou uma decepção. Física. Nossa, eu não sei nem português na automática, mas só bem física. então meu Deus na superfície de um planeta de massa em só o zero vocês estão vendo aqui ó só os as pesadas um pêndulo assim gente pêndulo mas eu tô fazendo vídeo para o YouTube então eu vou ficar famoso se eu não ficar famoso eu dou umas porrada na Júlia de comprimento L tem período T duas vezes maior que o período na superfície da terra aceleração a terra deve ser um negócio gigante a 30 B 2,5 C 3 D 25 e 20 duas vezes maior 20 período T tá período que vocês sabem vocês são inteligentes o que vocês vão saber história história só boa qual era a doença que o Luís décimo sexto tu tinha que fez com que demorasse sete anos para que o herdeiro de trono fosse concedido à França tinha estéreo fimose tinha um AIDS então para mim ele era viadã ele e Maria Antônia tinha AIDS geografia é uma forma de relevo plena um pouco inclinada pouco acidentada predominado a acumulação de sedimentos podem ser costeira quando resulta do levantamento da plataforma continental o conceito acima refere-se a forma de relevo bem inclinada quando é reformada na parte de baixo então sabe que certeza sabe o que o Leandro diz quando a gente tá com calor a gente não processa nosso cérebro então calor dos infernos né parece que a gente tá aqui ó A planalto B planície C depressão D chapada e montanha eu vou botar chapada é uma forma de relevo plana então deve ser planície química agora você tá o ácido sulfúrico um componente muito utilizado na indústria química é fabricado em grandes quantidades ele é empregado na produção de fertilizantes explosivos corantes dentre outros materiais é comum avaliar o desenvolvimento industrial de um país pelo consumo desse ácido assinale o trânsito contém o pH de uma solução sulfúrico 0,005 mol eu não entendo nada de química então esse aí vai no chute 1 menos 1 menos 4 4 me parece que eu preciso de novo para passar química é 10 não tem essa piscela vou chutar A mas não tem essa piscela questão alternativa a 4 a B2 e C3 de 52 e 42 eu vou chutar B 52 porque a questão mais alta e o também fez aqui a lápis e eu acho que essa é a resposta certa Silvani essa foi para ti a pena de não certo é a B olha só fiz uma conta 0,5 é igual 5 vezes 10 na menos 3 juntou com menos 1 menos 4 4 e se fosse aqui tá pedindo pH se fosse o p o h é 14 menos 4 seria 10 então aí fiz a minha parte espero que ficou bom espero acertar bastante espero não me fazer valeu é nóis e as palavras cabum tic tac e bom então eu botei A eu botei A eu botei D alguém derrubou pensei no número diminui 3 dezenas eu tenho círculo de idade número é a ser e aí a gente acertou e eu só vai eu tira meu boné monta esse daqui da gê-max ó esse aí é do tá vamos hoje igual né do nada quer que eu quebre o ovinho gente nao e aí ó meu Deus a superfície de um planeta de massa e um pêndulo simples de comprimento A estrela tem período que tem duas vezes maior que o período na superfície da Terra. A aceleração devido à gravidade deste planeta é... Natália, eu botei C. Eu botei E. Eu botei A. Ninguém acertou. A Natália levou um pouco. Deu. Deu? Mais, né? Não, vai doer, né, Júlia? Pensa, né? Não vai doer, em mim não doeu. Tá, em mim dói, minha terra é sensível. Te fode, Tadinha. Tu é mais velha, mais avançada. Vai, vai. Não vai pegar. Tá, tá, direto. Não, meu cabelo. Sá, relaxa, relaxa, abaixa a mão. Vai, segura a minha mão. Não, meu Deus. Tá tudo aí, meu amor, que tu passando mal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá tudo bem, meu Deus. Tá no meu nariz, que eu sou empatista. Qual era a doença de Luiz? Sexto. Dezesseis. Sexto, que é na boca, meu Deus. Claro que é. É dezesseis. É dezesseis. Isso aí ele errou. Ai, ju. Tinha que fez com que demorasse sete anos para que um herdeiro do trono fosse concedido a terça. Eu botei a D. Eu botei a C. Eu botei a A. Todo mundo errou. Ela é qual? A B. A menina de novo vai levar. Ou vai. E o Guilu também. Não, vai. Ah, já sabe. É bem que vai ver assim. Acho que eu vou chegar mais pra tudo. Não, tá bom, tá. Faz assim, ó. Ah, se não vai, meu anjo. Ó, chega bem devagarinho e pá. Não, na... Cala a boca, amiga. Não é de rolar, é só um louco, Natália. Ai, foi o cabelo. Ô, tu quebrou mais a tua mão do que nela, Natália, pelo amor de Deus. Não, tá bom, elas tão roubando. Vai, geografia. É uma forma de relevo, plano, pouco esquinado, pouco acidentado, é predominante. A acumulação de segmentos. Pode ser gosteira quando você resulta no lado do levo. Eu acho que eu tô comendo fogo. Tá, A. C. D, D, D. Essa hora de descertou. A Natália tomou ovo, claro, a Natália tomou ovo, química, assinale a alternativa que conseguiu. Eu acertei, D. A. D. Eu acertei, tem certeza que eu acertei. Química. Ah, a Natália errou. Tá, eu acertei também. O vídeo acertou? Se a Natália errou, eu botei D. Se a Natália errou, eu botei D. Então tu errou também? Eu botei D. Não, eu quero tocar ovo nela. Tchau, tchau.